Olá gente no YouTube, são todos muito bem vindos ao meu canal porque eu não me conheço, eu sou a Kiki e como puderam ver com o título aqui em baixo vamos falar de bijuteria que eu mais utilizo no dia a dia e deixo já aqui bem informado que eu uso muito pushback e se vocês querem ver um vídeo que não tenha pushback procurem no outro canal que não é aqui neste vídeo que vocês irão encontrar, também não utilizo nem prata nem ouro apesar de serem coisas que eu às vezes gosto de ter, uma peça, duas ou muito mais do que isso porque eu não uso, porque o prato de ouro eu só preciso uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses realmente numa festa em especial a menor data que me apeteça realmente de pegar, normalmente eu estou dizendo pushback, eu sou bem forrata para esse tipo, não dou valor, basicamente não é essa forrata, não dou valor a coisas mais caras, se eu tenho mais baratas eu compro estas, portanto vamos lá ver, como vocês podem ver só por o que eu vou utilizar hoje, anéis, só estes nos maquinhos, tem a minha aliança de namoro e um outro anelo que eu tenho, além de ser para segurar um bocadinho a aliança, é para, é um anelo que eu gosto bastante, portanto são brincos que eu utilizo, como podem ver em brincos, eu tenho nesta horário eu tenho mais dois foros que na outra e portanto eu utilizo também brincos mais pequenininhos e depois aqui estou a utilizar também um outro brinco pequeno, eu nem sempre fui pessoa de gostar de bijuteria pequena e pouco vistosa, vamos assim dizer, eu antes gostava do que assim bem maiores e diferentes, vamos assim, chamar, só que a partir do momento que eu percebi o que seria a minha realidade profissional, eu deparei e disse assim, bem, ou tu deixas de utilizar bijuteria ou então tu vais ter que alterar um bocadinho o teu gosto e portanto eu altero o meu gosto, vou ser gostado de coisas mais pequenas, mais sutis, muito vistosas e portanto é dessa forma que eu acabo por continuar a utilizar. Eu tenho uma realidade um bocadinho complicada que brincos muito grandes são perigosos, portanto eu posso me levar a sério, não é por causa de mim, por causa dos outros, como vocês sabem, eu trabalho com crianças e adultos que têm problemas e alguns deles são agressivos, eu já tive casos de me explotarem a parte de trás do brinco aqui atrás, portanto de sangrar, de puxar mesmo e portanto eu realmente tento me proteger um bocadinho. Quando ando com colares que são por exemplo assim um bocadinho maiores, eu acabo por meter dentro da camisola quando acho que o caso é mais complicado e portanto é que tenho que utilizar estes colares, são muito sutis. No caso deste colar, este colar tem um bocadinho significado mais sentimental, foi o meu pai que me deu e portanto gosto muito dele por essa razão em específico, ele também é bem giro, também gosto muito disso e portanto este é um dos colares que eu mais utilizo. Depois acabo muito por utilizar este tipo de colar de pingentes bem pequenininhos porque são fáceis e como vocês perceberam, às vezes eu perco as coisas, já fiquei sem brincos, durante as sessões, já fiquei sem colares e portanto eu não gasto muito dinheiro nisso, como lá está o piche-spec por essa razão, porque realmente não se justifica para mim de uma outra forma, como vocês podem ver tudo colares muito pequenininhos. Quanto a brincos também é tudo opções bem pequenas, de vez de tudo, lá está, coisas que nós compramos packs às vezes, quer seja um relógio tipo Lefty, Sprimark, H&M, na feira às vezes, bem pequenos, que vêm packs grandes, bem baratinhos, mesmo ao fim de semana quando eu troco, eu já só troco para um brinco pequeno ou a médio, portanto brincos deste género, raramente eu vou à minha caixinha de buscar os meus brincos maiores, mais vistosos, argolas nunca mais utilizei porque é uma coisa muito, muito perigosa. E portanto, isso acabou por ser a forma com que eu me identifico agora, acabei por ter que usar por questões de proteção e agora acabo por me identificar bastante com isso. Quanto a anéis, como vocês pensaram, eu uso estes, mas anéis não é uma coisa que eu uso bem e bastante. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não uso anéis quando eu vou dar, exemplo, hipoterapia, quando eu vou estar com casos que eu sei que são mais complicados, fora isso, portanto, quer esteja na recepção, quer esteja consultas mais em que o caso não é tão complicado, não tem problema nenhum e aí o levo. Mas continuo a utilizar anéis bem pequenos, como vocês podem ver, eu depois no final vou deixar uma foto daqueles que eu mais utilizo aqui para vocês verem, portanto, opções bem pequenininhas, sutis e depois tem uns maiores que lá está, não vou utilizando bastante, mas que já são maiorzinhos assim. E lá está, tudo tem o seu dia, a sua hora para ser usado. Mas pronto, gente, basicamente é isto que eu utilizo, eu mostrei-vos aqui os 4 claros que eu mais utilizo, alguns brincos que eu vou utilizando mais. E isto é post-back, porque é assim, eu tomo muitas vezes só um banho com um brinco, claro não, mas com um brinco tomo muitas vezes banho. E portanto, eu compro estes baratos que eu ando tipo 1 mês com esse bar de brincos, depois deito-o fora, porque lá está no último para tomar banho. E depois pego no outro e por aí fora, e realmente não uso ouro e prata, poderia ser uma opção também para evitar, mas não é uma coisa que eu uso. E portanto, é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, deixem nos comentários que tipo de bijuteria vocês utilizam, se vocês gostam de estar a ganhar com bijuteria, se são pessoas que só usam prata ou ouro, ou se são como eu, que gostam de qualquer coisa desde que seja pequenino e vocês compram, não têm problema. Portanto, deixem tudo nos comentários. Esta bijuteria aqui, lá está, este foi comprado em lojas que agora tudo lá vende, até aquelas postas onde têm raspadinhas, hoje em dia vende este tipo de colares. Portanto, é isso gente, basicamente é isso. Os anéis eu também compro na Primark, compro na Lefties, muitos compro na feira, porque custam o maior e eles não são bem bonitos deste género, talvez assim maiorzinhos. Portanto, basicamente é isso. Então gente, basicamente era isto, espero muito que vocês tenham gostado de conhecer aqui quais os colares, brincos e anéis que eu mais utilizo. Isto é basicamente a minha coleçãozinha do dia a dia, espero mesmo que vocês tenham gostado, deixem o vosso gosto, o vosso comentário e a vossa subscrição. Caso ainda não sejam subscritos, veem aí o vlog, mas que é vlog todos os dias em dezembro até ao 24, ou no meu caso até ao 25, provavelmente. Portanto, espero muito que vocês gostem dos próximos vídeos, vemo-nos no próximo, até lá, fiquem bem, um grande beijo e tchau!